Olá, senhores e não todos bem-vindos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família no nome de Jesus. Mateus capítulo 24, o verso 14 diz, O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando vai vir o fim? Depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo. Alguém pode pensar, então vai demorar muito de o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Porque existem muitos países hoje que não podem pregar o Evangelho. Os países hoje que é proibido de você levar a Palavra de Deus, é proibido usar a Bíblia, proibido ser cristão, proibido falar de Jesus. Então como que a gente vai conseguir pregar o Evangelho em todo o mundo? A Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, pelo Espírito de Deus, será pregado o Evangelho em frações de horas, de minutos, de dias, porque Deus vai agir, Deus vai agir através da natureza, Deus vai agir através de catástrofes que vão acontecer nesse mundo, de pragas, de pandemias que vão acontecer nesse mundo, e hoje o Evangelho será pregado mais rápido do que estamos imaginando. Decretos vão ser feitos contra aqueles guardados, os mandamentos de Deus, e o mundo vai conhecer rapidamente quem são os guardadores do sábado, quem são aqueles guardados e mandamentos de Deus, e tem a fé de Jesus. Hoje, estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. O palco deste mundo está preparado para o espetáculo. O espetáculo será a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo pode ser mudado rapidamente. As coisas deste mundo mudam rapidamente. Alguém sempre dizia assim, tudo pode mudar em um segundo. Hoje, você pode estar com vida e com saúde. Hoje, você pode estar cheio do dinheiro. Hoje, você pode estar feliz. Mas daqui a mais alguns minutos, daqui a mais algumas horas, ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que pode acontecer. Tudo está na mão de Deus. É por isso que agora, nesse momento, nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. A oportunidade de abandonar as coisas ruins. A oportunidade de abandonar os vícios. A oportunidade de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Mas alguém pode dizer assim, ah, eu não vou aceitar Jesus, porque eu sou muito pecador, eu sou miserável pecador. Eu digo uma coisa para você, não há pecado neste mundo que Deus não possa perdoar. Você pode ser considerado o pior dos pecadores. Mas a graça de Deus, a graça de Jesus pode perdoar os seus pecados. Pode lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro. Basta você aceitar o sacrifício que Jesus fez por você no Calvário. Aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. E não importa se você seja o pior dos pecadores, os seus pecados serão lavados no sangue do Cordeiro. E os seus pecados serão perdoados. E o seu nome será colocado no livro do Cordeiro para todo sempre. Hoje, as pessoas não querem saber do Evangelho. Hoje, as pessoas não querem saber de Jesus. Você prega a Palavra de Deus. As pessoas, poucas pessoas querem ouvir. Poucas pessoas querem assistir coisas que estão falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas quando é coisa deste mundo, as pessoas vão para lá correndo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz. Mas as pessoas lá no livro de Timóteo falam que os últimos dias serão, os últimos dias serão tempos difíceis. Tempos difíceis. As pessoas serão arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje preferem as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E quando a pessoa se torna amiga dos prazeres, automaticamente passa a ser inimigo de Deus. E eu pergunto, você quer ser amigo de Deus ou quer ser amigo do mundo? Se você quer ser amigo do mundo, então você vai continuar com as modas, com as novelas, com o vício. Com o cigarro, com a construção, com as bebidas, com as festas, com tudo o que o mundo oferece. Mas se você quer ser amigo de Deus, você vai seguir o que está na Bíblia, na sua Palavra. Você vai amar o próximo, vai amar as pessoas. E acima de tudo, você vai amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Diabo, o satanás tem ódio daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Se você, a partir de agora, aceitar Jesus como seu salvador pessoal, no seu coração, você crê que Cristo morreu por você. E crendo que Jesus é o seu salvador, o Senhor na sua vida, os seus pecados serão perdoados. Muitidãos estão no falho da decisão. Muitidãos estão aí querendo, não sabem para que rumo correr. Uns correm de um lado para o outro, sem saber o caminho verdadeiro. Mas só existe dois caminhos, o caminho largo que conduz a perdição e o caminho estreito, esse que conduz a salvação. Qual dos caminhos você vai seguir? O caminho estreito é Jesus. Venha para Jesus, siga Jesus e os seus pecados serão perdoados. O seu nome será colocado no livro do Cordeiro para todo o sempre. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Fique na Santa Paz de Jesus. Estamos hoje pregando aqui em uma das ruas mais movimentadas de João Pessoa, na Paraíba. É a rua Promac, que ali é a rua Promac, que fica no centro da cidade. E estamos aqui pregando o Evangelho para que as pessoas também possam entender, compreender que ainda existe saída. Ainda existe esperança. E a esperança é Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. TV Santarém, o canal da bênção. Tchau, tchau.